Agora sim, um relógio ajustado, a bola sobe, a primeira posse, Francana. Paga na decisão, São Paulo já está lá. O São Paulo varreu o Flamengo e é o primeiro finalista desta temporada. Check! Olha quem traz Minas aí pra quadra de ataque. Se aproveita ali do bloqueio do Paranho, sobe atacando, a sexta vai pra bandeja! Foram na série contra o Franca, tá contando todos os jogos, de temporada regular e playoff. Vezaro pro arremesso! Começou com o Lucas. Aí o Lucas Mariano. Tem vantagem contra o Fagiano, vai lá dentro, usando a tabela, dois pontos e a falta! Lucas Mariano, seis pontos já pra ele. Check, costura, defesa e vem pra cravada! Aí o Lucas Dias bate pra dentro, sobe, dois pontos e a falta! Veio a dobra, ou melhor, três jogadores pra cima dele. Smith, aí o norte-americano, gira bonito, sobe, pra bandeja! Vinte e um a dezessete, o Franca lidera. Alexei contra o Lucas, abre espaço, arremesso pra três! Sim! Lidera por um, escala, três segundos, dois segundos de fora, o arremesso! Olha lá ouvindo o que a gente tá falando, daí faz, né? Olha o Willing, dois pontos e a falta! Devote com o próprio Lucas! Jorginho, pro arremesso! Trinta e cinco aí pra final, deixa o segundo quarto. Alexei, pro arremesso de fora, pra três! Sim! Tudo de quem consegue fazer a rotação ali, girar pra dentro. Nossa! Que jogada do Willing aqui, Zé! Que isso! Bate na sequência pro Minas. E o rapaz! Pô! Baranhos, Baranhos! Retagem que se vira, hein, Zé? É, mas a defesa tem que ser isso, né? Você tá marcando o zono. Pesaram! Bate bola, de lado com escala, oito no relógio, a ponte aérea pro Lucas Dias! Baranhos, Baranhos, Alexei no passe extra, Vezaro, livre pro arremesso! Bloqueio do Lucas Dias, bate bola, ganha a quadra, serve o Lucas, Mariano pra resposta! Posse, deu a dobra, escapa bem o cheque, faz o passe extra do Alexei pro Vezaro! Mariano, de fora, o arremesso longo pro Jorginho! Cinco segundos, ele contra o Jorginho, bate bola, sobe não, faz o passe pro Renan, de fora, o arremesso! Faz o passe, Vezaro, extra, Fagiano, nossa, que movimentação maravilhosa pro Renan! O Jorginho, é, mas foi desarmado, David Jackson rouba, atravessa a quadra e sobe pra bandeja! De volta aí pros dois minutos finais do quarto, Alexei, ousado ali no passe pro Ewing! Dos dois lados da quadra, vai a oito, Baranhos, escala, livre pra três, sim! Lucas, é o escala contra o Baranhos, de fora, Jonathan, pro arremesso, pra três, pra três! Franca tem a chance pra passar a frente nesta volta, pro quarto quarto, escala, força o arremesso! Ewing, olha aí, ó, arremesso livre pro Ewing! Ó, deixaram a escala agora ali, vem pro arremesso! Cheque! Coloquei o do Ewing, corta pela esquerda o Cheque, sobe pro arremesso! É, agora que tinha que pegar mais ainda, não tá acontecendo! Lucas Mariano! Jogo cinco, né, o jogo cinco se necessário, mas o quatro teremos! Lucas Mariano! Lucas! Ele contra o Renan, de fora, Mariano, pro arremesso, pra três, sim! Lucas Mariano! Vai a vinte e nove pontos, o Lucas Mariano, a sexta bola de três pra ele no jogo! Toma ali pra fazer o bloqueio, o Paranhos, Cheque, contra o Jonathan, oito de posse, que passe pro Paranhos! O Jonathan, dez no relógio, bloqueio do Paranhos, Cheque, sobe pro arremesso! Reparte com o David Jackson, que acelera, Mariano, pelo meio, com o espaço, pra Vandegia! O jogo quatro, às sete e meia, na ESPN2 e no Star Plus, direto de Franca! 95 a 91, placar final, obrigado pela companhia!